Criança e infância. Não são palavras sinônimas e nem sempre caminham juntas. Cada vez mais, a infância vem sendo invadida por um excesso de tarefas, atividades e cobranças que tem impedido as crianças de viver o bem mais precioso, que é o momento presente, com tempo livre. Tempo livre para criar, para experimentar, para inventar. Tempo livre para um brincar livre. Quando eu tinha nove anos, eu peguei catapora. Tive que ficar uma semana em casa de repouso e não pude ir para a escola. Eu lembro da raiva e da frustração que eu senti, porque esse para mim era o pior dos castigos. Eu amava ir para a escola. Nesse ano de 2019, eu atendi três crianças no meu consultório de psicologia, de idade entre 6 e 11 anos, que pegaram dengue e tiveram que ficar uma semana em casa de repouso. Quando elas voltaram para o meu consultório, eu perguntei para cada uma delas, e aí, como que foi ficar em casa uma semana de repouso com dengue? Para a minha surpresa e tristeza, essas três crianças, de idades diferentes, contextos familiares diferentes e escolas também diferentes, foi a mesma. Elas me disseram, foi ótimo porque eu não tive que ir para a escola. Quando eu escutei isso, eu tive a certeza de que a gente está errando muito com as crianças, especialmente na educação que tem sido oferecida em grande parte dos contextos escolares atuais. Eu tive a sorte, hoje eu sei que é sorte mesmo, e o privilégio de estudar numa escola em que até os meus 10 anos de idade eu não tive uma única prova, não tive nota e muito menos boletim. Eu fui descobrir o que era um boletim na minha formatura da quarta série, que hoje a gente chama de quinto ano, quando a minha professora me entregou um envelope pardo com alguns papéis e documentos, e eu, muito curiosa, fui querer ver o que tinha. Um desses papéis era um quadrinho com o nome das matérias e uns números, e eu e duas amigas fomos perguntar para o professor o que era aquilo, e ela explicou que aquilo era um boletim. Nessa escola, que eu estudei até os meus 10 anos de idade, a proposta era de ter no máximo 15 alunos por turma, a gente não usava uniforme, tinha dia em que eu ia para a escola de chinelo, porque era assim que eu me sentia à vontade. Ela era localizada numa área verde privilegiada, e nós, alunos, nos beneficiávamos muito disso. A maior parte dos meus recreios eu passei no alto de pinheiros e goiabeiras, comendo goiaba do pé, toda sala tinha uma horta, eu tive várias aulas de educação física nadando no riacho, subindo na montanha que tinha nos arredores da escola, eu aprendi sobre a metamorfose do sapo, observando o girino que a gente pegou do riacho, dentro de um aquário na minha sala de aula. As atividades ao ar livre, elas eram tão ou mais importantes do que as atividades que aconteciam dentro de sala de aula. Nos eventos festivos, como carnaval e festa junina, toda a ornamentação da escola, até as nossas fantasias, éramos nós crianças que fazíamos, não tinha nada feito por adulto. Eu lembro no carnaval, quando eu tinha oito anos, a minha professora me perguntou do que eu queria me fantasiar no desfile que ia ter na escola. Eu olhei para a janela e falei de nuvem. E ela me perguntou qual material eu precisaria para fazer a minha fantasia. Eu comecei a listar papel crepom azul claro, azul escuro, cartolina, fita crepe, algodão e barbante. No dia seguinte, estávamos todos na sala de artes. Eu, a minha professora e meus colegas. Cada um fazendo a sua fantasia. Eu tenho certeza que a minha fantasia de nuvem ficou longe de ser perfeita e maravilhosa, aos olhos críticos de um adulto. Mas eu lembro da sensação de satisfação e felicidade que eu senti no dia do desfile, por estar usando uma fantasia que eu idealizei, eu fiz com as minhas próprias mãos. Eu saí dessa escola e fui para uma outra. Grande, tradicional, conteudista, com um monte de prova, semana de prova, boletim, uniforme todo cinza, mais de 50 alunos na sala. Eu lembro da primeira aula de um professor, ele começou a fazer a chamada. Ele fez mais ou menos assim. Ana Beatriz, você é o número um. Breno, você é o número dois. Carlos, você é o número três. Cecília, você é o número sete. Eu anotei no meu caderno que eu era o número sete, mas eu não fazia ideia do que significava isso, até eu ter a segunda aula com esse mesmo professor. Ele chegou na sala, sentou na cadeira, abriu o diário de classe e começou. Um, número um, dois, três, sete, e assim foi até os cinquenta e poucos, sem se dar o trabalho de levantar a cabeça e olhar nos olhos de cada uma das crianças que ele chamava por números. É óbvio que eu estranhei pra caramba esse universo novo, mas eu me adaptei muito rápido, porque se tem uma coisa que eu trouxe na minha primeira escola, foi o prazer e a sede por aprender. Eu aprendi a amar estudar. Também trouxe dessa minha primeira escola a certeza de que o que eu falava, pensava e fazia era importante e digno de valor. Eu saí dessa escola e eu pensei, né, quando eu fui escolher uma profissão, eu pensei, eu quero uma profissão em que eu possa trabalhar na escola em que eu estudei até os meus dez anos de idade. Fiz psicologia e uma das minhas especializações foi na abordagem Centrada na Pessoa, de Carl Rogers, que tem como um dos pressupostos a natureza positiva do ser humano. Aqui na minha mão, eu tenho uma semente de girassol. Agora eu queria conversar com vocês sobre semente de girassol e bebês. Aqui na minha mão tem uma semente de girassol, não sei se vocês conseguem ver, e eu queria dizer pra vocês que nessa semente aqui existe um potencial de que isso aqui se torne uma linda e exuberante flor, que é o girassol. Mas eu pergunto pra vocês, eu posso afirmar com toda certeza que essa semente aqui, ela vai se tornar uma semente de girassol? Não posso afirmar porque eu não sei sobre quais condições ela vai ser cultivada, vai ser cuidada. Pra afirmar isso, eu precisaria dizer, eu precisaria saber que ela vai estar em contato com a terra, com a água, com o sol, no ambiente arejado, nas quantidades ideais. Assim como essa semente de girassol, um bebê que está nascendo agora, na maternidade, ou em casa, num parto domiciliar, ou em qualquer outro lugar, ele traz com ele o potencial positivo de crescer e se desenvolver de uma forma madura e positiva do ponto de vista físico, emocional, social e cognitivo. Ele tem uma tendência à autorealização. E assim como essa semente de girassol, um bebê que está nascendo agora, ele precisa de determinadas condições pra que, aliadas às suas possibilidades internas e às suas características inatas, ele possa se desenvolver e se tornar uma criança, um adolescente, um adulto feliz, seguro, autoconfiante, resiliente, flexível, criativo, proativo, que vai cuidar de si e do mundo do qual ele faz parte. Um mundo em constante transformação. E é um pouco sobre algumas dessas condições que eu preparei a minha fala pra vocês aqui hoje. Eu ouso a dizer que educar uma criança nos dias de hoje é uma ciência exata, é matemática pura. Eu preparei algumas fórmulas de matemática pra contar pra vocês algumas dessas condições que, se oferecidas e proporcionadas pra uma criança de uma forma persistente e consistente, vão se tornar um terreno fértil pra que esse bebê se torne todo o seu potencial que é positivo. A primeira fórmula é essa aqui. Expectativa é igual a frustração ao quadrado mais raiva. Essa fórmula, na verdade, ela é de autoria de dois psicólogos queridos de Belo Horizonte, Antônio Kopp, que foi meu professor, e Maria Luisa Rocha. E o que significa dizer isso? Significa dizer que toda vez que eu crio uma expectativa em relação aos meus filhos, se eu sou mãe, seja em relação a como serão fisicamente, como serão em relação a temperamento, personalidade, desenvolvimento, aprendizagem, a chance de eu me frustrar duplamente, sentir raiva, é quase certa. Eu lembro da gestação da minha primeira filha, vivia uma gravidez maravilhosa, muito saudável, eu fazia atividade física regular, meditava, fazia yoga, entoava mantra antes de dormir, minha filha nasceu num parto natural na água, maravilhoso, com meu marido do lado, numa suíte de parto com uma luz preparada para isso, com músicas que eu selecionei, que me conectavam com a minha feminilidade, com a minha ancestralidade feminina. Eu fui assistida por dois profissionais sensacionais, doutor Emerson Maggione e Helena Bezerra, meu obstetra e minha doula, são pessoas que sabem como proporcionar um parto humanizado, independente se é natural, normal ou cesariana, e eu criei muita expectativa em relação a minha filha. Eu criei uma expectativa de que ela seria um bebê Buda. Você sabe o que é bebê Buda? É um bebê que nasce, chora um pouquinho, mama, dorme, acorda, ri, mama, dorme, acorda, dorme. E minha filha foi o contrário do bebê Buda, ela chorava pra caramba e eu lembro que eu fiquei muito frustrada e morri de raiva. Eu sentia raiva de mim porque eu não conseguia acalmá-la e raiva daquele bebê que não parava de chorar. Ali eu me conectei com algo crucial na educação de filhos. Os nossos filhos não serão quem nós esperamos que eles sejam. Eles serão quem eles são. Simples e profundo assim. Uma criança que cresce se sentindo verdadeiramente aceita de uma forma positiva e incondicional como ela é, é uma criança que vai crescer se sentindo feliz e segura sendo ela mesma. Isso não tem preço. A segunda forma que eu preparei pra vocês é essa aqui. Quanto menor a minha disponibilidade física e emocional pros meus filhos, isso é igual a maior quantidade de choro, birra e conflitos na minha relação. As crianças são muito sensíveis. Elas se conectam com a nossa energia, elas captam a nossa frequência e respondem prontamente a isso se comportando. Eu lembro quando minha filha tinha dois anos, ela me acordou num sábado de manhã, era domingo, de inverno, frio pra caramba, às seis da manhã. Me acordou com sede de mim, de vida, de brincar, de cantar. Eu levantei super contrariada, com dor de cabeça, com raiva de estar ali acordada. Sentei no chão pra brincar com ela. Mas o meu coração e a minha cabeça estavam lá, na minha cama, no meu edredom, no meu travesseiro. E ela, no auge dos seus dois anos de idade, se conectou com a minha indisponibilidade emocional e respondeu prontamente a isso com as ferramentas que ela tinha, se comportando, atuando a raiva e a frustração dela. Fez birra, jogou os brinquedos pro alto, fez a maior bagunça. Eu fiquei com uma raiva danada, mas ali eu entendi que, muitas vezes, o comportamento desafiante da minha filha diz de mim, diz da minha indisponibilidade, diz da minha pouca entrega. E uma forma de resolver isso é só inverter um pouco os termos dessa fórmula. Quanto maior a minha disponibilidade física e emocional para os meus filhos, menor a quantidade de choro, de birra e de conflitos em casa. A terceira fórmula, fórmula matemática, é o excesso de telas, celular, tablet, computador, televisão, é igual a menor quantidade de qualidade de sono, menor abertura para a realização das tarefas do dia a dia e menor a busca por relações sociais. É bem importante falar aqui do lugar emocional e psicológico que as telas, o mundo virtual, ocupa na vida de uma criança. A criança, as telas, a tecnologia, ela atua na área de prazer do cérebro em desenvolvimento. E uma criança busca o tempo todo se sentir amada, aceita, ela busca pertencer e ela busca se sentir importante em tudo que ela faz. E na ausência de pessoas para proporcionarem e possibilitarem isso, as telas e tecnologias elas ocupam esse lugar de uma forma muito potente. Além disso, a chance de uma criança se tornar dependente das tecnologias ela é real. A Organização Mundial da Saúde já reconhece a dependência às telas e tecnologias como uma doença psiquiátrica atual e crescente. Uma criança que fica tempo demais nas telas é uma criança que vai apresentar um sono mais conturbado em menor quantidade, é uma criança que vai estar menos aberta e menos pronta para as tarefas e atividades do dia a dia e é uma criança que vai buscar cada vez menos a relação com o outro porque a relação com o outro me demanda empatia, flexibilidade, me demanda dar um trabalho que o mundo tecnológico virtual cheio de prazeres imediatos não proporciona. A quarta fórmula matemática que eu trago é tempo de qualidade com mãe e pai mais contato com a natureza mais tempo livre é igual a saúde física e emocional ao quadrado. as crianças têm sede de relação especialmente com as pessoas que são importantes significativas para elas como pai a mãe os cuidadores e elas têm sede de relação com intimidade uma relação com intimidade ela requer tempo olho no olho toque conexão sobre isso eu lembro de um cliente que eu atendi no meu consultório há um tempo atrás uma criança de 5 anos filho do meio de 3 filhos chegou ao meu consultório trazido pelos pais que tinham certeza que era uma criança que tinha algum grau de autismo eu tive algumas sessões com essa criança e não identifiquei absolutamente nada que pudesse me dizer que era uma criança que tinha esse diagnóstico mas identifiquei que ele tinha uma carência afetiva tremenda e eu prescrevi para esse casal tempo de qualidade com esse filho eu propus que por uma manhã por semana em tempo indeterminado o pai e a mãe se ausentassem do trabalho para cuidar do adoecimento emocional desse filho que se ausentassem para sentar brincar olhar nos olhos tocar dar uma volta no quarteirão de mão dada os pais levaram o maior susto mas toparam depois de algumas semanas a mãe me ligou emocionada dizendo que era uma outra criança e que ela estava revendo toda a vida dela profissional especialmente o tempo que ela passava ou não passava com os filhos dela presença de qualidade de mãe e pai cura os sintomas que as crianças vêm desenvolvendo para sobreviver às condições adversas desse mundo doido e cheio de cobrança que nós adultos estamos impondo para elas além disso as crianças elas são seres naturais elas se beneficiam se acalmam e se abastecem em contato com elementos naturais terra grama sol chuva árvore plantas e pequenos animais e o tempo livre ele é vital para a criança primeiro porque ela descansa ela precisa descansar segundo porque ela precisa assimilar aquilo que ela aprendeu e terceiro porque ela precisa ressignificar e elaborar as experiências do dia a dia dela sejam positivas ou negativas e uma das formas que a criança tem de elaborar as suas experiências é através do brincar livre mas para a criança brincar livre ela precisa de ter tempo livre uma criança que tem esses três elementos é uma criança que vai desenvolver de uma forma positiva fisicamente e emocionalmente a última forma matemática que eu trago para vocês ela traz aquele famoso menos com menos dá mais das equações de segundo grau de matemática vocês lembram? eu nunca mais esqueci nunca mais esqueci porque naquela escola onde eu era o número 12 quando eu tinha 12 anos onde eu era o número 7 quando eu tinha 12 anos eu fiz uma prova que eu usei toda a folha de uma prova para fazer uma única equação de segundo grau o meu cálculo foi perfeito mas na última linha eu coloquei menos 2 menos 3 é igual a menos 5 e a resposta certa é mais 5 o professor veio com a caneta vermelha ele fez um x de todo o tamanho escreveu o número 0 ainda escreveu por extenso 0 e ainda pôs um ponto de exclamação tudo de vermelho quando eu recebi a prova eu olhei para aquilo ali eu olhei para o professor e ele conseguiu três coisas com isso ele conseguiu que eu tivesse ódio daquele ser humano diante de mim ele conseguiu que eu passasse a detestar equação de segundo grau e ele conseguiu que eu nunca mais esquecesse que menos com menos dá mais se era isso que ele queria ele conseguiu eu queria dizer para vocês quanto menos atividades as crianças tiverem e quanto menos bens materiais presentes, comprados para compensar talvez uma ausência de pai e mãe que trabalham muito isso significa uma maior possibilidade da criança vivencial que realmente importa que são contatos de uma proximidade de uma leveza de uma simplicidade num mundo onde as relações andam tão distanciadas afetivamente buscar o exato é se conectar com o simples com o natural seja no parto seja na comunicação seja na rotina se conectar com buscar o exato é se conectar com a perspectiva da criança criança que eu fui criança que você foi e que provavelmente anda se distanciando dela pelas durezas e cobranças em excesso desse mundo adulto muito obrigada a ver a ver a ver a ver a ver a ver Legenda Adriana Zanotto